Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E para isso nós vamos trazer o país para análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, cultural e psicanalítica. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ele, que é doutora em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também é co-organizador do livro Brasil sob Escondos, Desafios do Governo Lula para Reconstruir o País, junto com a Juliana Paula Magalhães, que também é prefaciadora do livro. Luiz Felipe Osório, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Divã. Obrigado, Ingrid. Querido, vamos começar. Eu queria que você falasse um pouco sobre o livro. Ele tem aí vários autores super importantes, como Silvio de Almeida, Alisson Lascaro, Sofia Manzano. Enfim, ele faz aí, parece um balanço do que foi o governo Bolsonaro, das eleições de 2022 e um pouco desses desafios, das perspectivas em relação a esse terceiro mandato do governo Lula. Então, fala um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, por que vocês tiveram essa ideia para organizar esse livro e quais são essas perspectivas que vocês trazem aí nessa obra? Ingrid, queria compartilhar aqui com você e com a sua audiência como que esse livro aqui, O Brasil sob Escombros, foi pensado. Nós estávamos em meio a um momento muito decisivo da política nacional, que foi o momento entre o primeiro e o segundo turno. Se criou uma expectativa no primeiro turno de que o Lula poderia vencer naquele momento ainda. A expectativa é essa que não se comprovou nas urnas e foi necessário se passar por toda aquela quinzena que envolveu muitas incertezas, mas ao mesmo tempo uma certeza fundamental de que o resultado do dia 30 de outubro de 2022 seria determinante para a política nacional. Ou seja, nós aprofundaríamos ainda mais as mudanças que estávamos sofrendo durante o governo Bolsonaro, ou nós daríamos uma guinada a um outro rumo dentro da política nacional com o governo Lula. Em meio a essa certeza, porém recheada de incertezas de como seria de fato um novo governo, nós pensamos que os intelectuais teriam um papel importante dentro dessa dinâmica. Então se pensou esse livro como uma junção de intervenções curtas e diretas que mesclam uma verve científica, um aspecto científico desse debate político nacional, mas ao mesmo tempo que traga o posicionamento do intelectual, que não fica só apenas debatendo teorias, mas traga aqui elementos curtos e diretos sobre a intervenção na realidade atual. E essa realidade atual é uma realidade multifacetada. Ela é abarcada pelos mais variados aspectos, pelos mais variados prismas, e toca desde a questão racial até a questão LGBTQIA+, a questão de direitos, a questão da política, das relações internacionais, da economia como um todo, a questão indígena. Ou seja, esses mais variados ângulos, tanto da política nacional quanto da internacional, foram pensados para caber dentro desse livro. E aí estruturados, você muito bem colocou, em três grandes momentos. Um primeiro momento que faz um balanço do que foi o governo Bolsonaro, que foram esses quatro anos de um neoliberalismo comandado pela extrema direita, do que foi esse momento tão decisivo que passou por tantas novas nomeações da política, como por exemplo a frente ampla aqui no Brasil, como que se deu todo esse momento conturbado das eleições, um momento que misturou muita questão da regulação e da punição de fake news, de todo o debate de como que as instituições agem com o seu caráter político, até um terceiro momento que trata dos desafios, das expectativas, muito dessa dialética da destruição e reconstrução de como se coloca o governo Lula. Ele é um governo que mescla muitas esperanças e, ao mesmo tempo, muita contradição. Ou seja, as esperanças de que o Brasil pode vir a melhorar, que a gente pode vir a ter um futuro melhor, elas batem de frente com a realidade, com as várias amarras que estamos aí enfrentando, e muitas das quais estamos sofrendo, desde pelo menos 2016 no cenário nacional. Bom, então, em relação ao livro, o que que nesses primeiros meses de governo Lula você tem visto que tem aí dialogado com o que vocês têm trazido, com essas perspectivas que têm sido pensadas para esse governo? Vocês falam, por exemplo, de uma encruzilhada, no sentido político, econômico, tem uma série de questões aí, a própria herança que vem desses quatro anos de governo Bolsonaro, que são, obviamente, vários obstáculos que esse governo tem que lidar. E um congresso extremamente complicado, com uma extrema-direita que cresceu politicamente no Brasil e que, de uma certa forma, parece que veio para ficar por um tempo. Então, como é que você tem visto aí esses primeiros meses de governo Lula? Quais são os desafios que você acha que são os principais nesse primeiro ano de mandato? É interessante, Ingrid, porque para compreender o governo Lula 3, o governo atual, é fundamental que voltemos ao ano de 2016, com a deposição da presidenta Dilma. Esse foi um ano muito determinante, que fez com que todos nós tivéssemos, dali em diante, a sensação de que éramos testemunhas oculares da história. Eu não sei quanto a você, quanto ao pessoal que nos ouve aqui, mas nós entramos aí na espiral de acontecimentos e sofremos os solavancos da história a todo momento. Muitas mudanças bruscas, muitas mudanças que nós antes sequer imaginaríamos, começaram a acontecer dentro da nossa sociedade e, como se fosse um passe de mágica numa velocidade muito acelerada, chegamos a um patamar completamente desconhecido dentro dessa nova república brasileira, que vem pelo menos desde 1985 até os dias atuais. Então, ou seja, todas essas mudanças, essas transformações, elas se devem a essa ruptura, ocorrida em 2016, que acabou resultando no governo Temer. A partir daí, o governo Temer vai colocando certas amarras para o desenvolvimento nacional, sempre com o argumento de um deslocamento do eixo de desenvolvimento nacional do interno para o internacional. Ou seja, a partir dali, se transformou um discurso em uma coisa ainda mais prioritária na atração de investimentos estrangeiros. Ou seja, aquilo que vem de fora é o melhor, nós precisamos atrair investimentos estrangeiros. A partir de então, várias medidas foram tomadas nesse sentido, não só privatizações e concessões, mudanças, por exemplo, do regime do pré-sal, como, por exemplo, a própria reforma inicialmente trabalhista e depois no governo Bolsonaro previdenciária, foram mudanças que vieram ao longo do governo Temer e continuaram ao longo do governo Bolsonaro. Ou seja, foram mudanças que ocorreram nesse período de ruptura num momento muito específico no qual toda a burguesia nacional acabou se unindo. Sempre bom lembrar, Ingrid, esse conceito de burguesia ele não é um conceito imutável, estante, parado no tempo. As burguesias nacionais, no plural seria até melhor, elas são compostas por variadas frações, por variados interesses. E esses interesses muitas vezes se digladiam, são diversos. Porém, em 2016, para a derrubada da presidenta, houve aí uma unificação desses interesses que acabou tirando o governo do PT à época e colocando aí o governo Temer. Um governo que, a partir dessa unificação, conseguiu pavimentar um caminho no qual nós encontramos hoje. Esse caminho, em alguma medida, teve uma continuidade ao longo do governo Bolsonaro, porém, ao longo desses quatro anos, de 2018 para cá, essas burguesias começaram a se fragmentar novamente. E essa fragmentação gerou todos os conflitos e todos os problemas que apareceram ao longo do governo Bolsonaro, todas as discordâncias e dissonâncias, a ponto, inclusive, dele se enfraquecer e acabar perdendo as eleições. Porém, todo um arcabouço foi criado. Concessões e privatizações, reforma da Previdência, reforma trabalhista, a própria reforma do ensino médio, a política de paridade de importação de preços da Petrobras, que agora, aparentemente, foi dissolvida, a privatização da Eletrobras começaram a passar para as mãos do capital privado, da iniciativa privada, e outros elementos foram sendo constituídos que acabaram colocando um grande desafio para o governo Lula atualmente, mesmo tendo vencido as eleições. E a gente sabe que essas mudanças de 2016 foram tão profundas que elas não puderam ser revertidas apenas com a vitória eleitoral. Elas precisam de tempo, elas precisam de atuação, elas precisam de engajamento para serem revertidas. E talvez o grande desafio desse novo governo Lula seja tentar sair desse emaranhado, dessa teia na qual ele está inserido, dentro, como ele propõe, dentro das vias institucionais, o que traz uma série de dificuldades e contradições para esse governo. Uma dessas mudanças importantes está agora no centro do debate político nacional, que é a dita independência do Banco Central em relação à política monetária. Ou seja, nós percebemos que todas as condições para que a taxa de juros caia, estão postas, mesmo assim, a taxa não cai. E se mantém essa disputa entre o presidente da República e o presidente do Banco Central, que fica, em alguma medida, segurando as taxas mais elevadas, em alguma medida, impondo restrições a uma política monetária em âmbito nacional. Ou seja, a gente vai percebendo que há todo um emaranhado constituído de 2016 para cá, que não pode ser desfeito com o mero resultado eleitoral, mas que o resultado eleitoral foi um passo importante, uma vitória, um primeiro passo para começar a desconstruir toda essa teia, todo esse emaranhado que foi feito a partir de 2016. E esse é o grande desafio do governo Lula. Aos poucos, tentando se valer da sua habilidade política, de outros argumentos, de outras ferramentas institucionais, ele vem tentando desconstruir isso. A gente percebe aí que o fim do PPI da Petrobras já é um indício importante, ainda que, em princípio, tímido, mas é importante de que as coisas podem mudar. Afinal de contas, nós sabemos bem como que o preço dos combustíveis influencia no preço dos bens das mercadorias em geral, não apenas dos alimentos, mas dos bens de consumo fundamental de consumo básico dentro da nossa sociedade. No Congresso, em relação ao Congresso, a extrema-direita foi lá, a gente teve o 8 de janeiro, um absurdo, que foi aquela invasão, e logo depois a extrema-direita montou uma CPMI para falar sobre aquilo, quer dizer, para tentar criar, a gente está vivendo uma disputa de narrativa, obviamente, isso ficou muito claro, por algo que eles próprios fizeram, para justamente tentar sair dessa situação, tentar inventar uma nova história, tentar contar de uma outra maneira, para tentar sair dessa história ileso, sabendo que foram eles próprios, inclusive o próprio proponente da CPMI está envolvido diretamente no caso, que é um absurdo completo. Mas aí eu quero te perguntar, o que você tem achado, o que você pensava, o que você, diante de toda a articulação que você fez para o livro, e tudo que você tem pensado a esse respeito, você achava que a extrema-direita ia conseguir atuar dessa maneira? Você acha que ela está forte? Acha que ela não está tão forte assim como você pensava? Como é que você está fazendo um balanço da atuação da extrema-direita no Congresso Nacional? Olha, não diria que a extrema-direita toda estaria forte, mas é importante sempre a gente entender que esse resultado eleitoral, apesar de favorável ao Partido dos Trabalhadores, foi um resultado muito duro, muito apertado. E é, sim, uma das tarefas e desafios principais desse governo Lula III trazer para perto de si uma parcela significativa de eleitores do Bolsonaro que não exatamente pertencem à extrema-direita. e essa tentativa de atração só virá com uma melhoria do poder material desses setores. Então, cabe ao Lula também em alguma medida tentar agradar determinados setores, principalmente da classe média, para que esses setores se descolem dessa extrema-direita. É claro que a gente vai percebendo no mundo todo a extrema-direita tem um percentual da sociedade, não apenas aqui no Brasil, mas nos países europeus. Para além do mundo todo, aqui no Brasil ela se constituiu de maneira mais forte, mais sólida, fundamentalmente a partir do governo Bolsonaro e mostrou a sua cara. Essa extrema-direita que ficava sempre à sombra da direita e na história sempre sendo utilizada pela direita como um freio de emergência, ou seja, em momentos mais críticos eles soltavam essa turba para cima da política nacional, em casos de emergência eles puxavam esse freio e acionavam a extrema-direita, essa extrema-direita ganhou força, ganhou autonomia, uma relativa independência e vem se mostrando em grande medida sensível a determinados anseios populares e vem canalizando certas demandas ainda que só no plano discursivo, o que vem fazendo com que eles tenham obtido um resultado muito expressivo em 2018 e também em 2022 ainda que com a derrota. Ou seja, é importante entender que esse fenômeno ele sempre existiu na sociedade, sempre esteve latente, mas agora, dado esses novos rumos da sociedade, ele está cada vez mais evidente e veio para ficar. cabe a nós entendermos isso e em alguma medida combatê-los dentro daquilo que é possível. Ou seja, cabe aí um combate à extrema-direita no plano da política, assim como eles também o fazem. E esses acontecimentos do dia 8 de janeiro, você citou aqui bem, eles estão presentes também no livro. Veja você, toda a redação desses artigos se deu durante o período de dezembro, passando por janeiro até o iniciozinho de fevereiro de 2023. Ou seja, os artigos foram escritos a quente, no calor dos acontecimentos e pelo menos dois aqui analisam essa questão militar. E, a meu ver, essa questão militar tem muito a ver com a tutela que os militares fazem sobre a nova república desde quando deixaram o poder, desde quando se finda a ditadura civil-militar pelo menos aí de 85 em diante. Essa nova república, ela, apesar de não ser um governo civil e dentro das regras democrático, ela é tutelada, ela tem uma influência fortíssima dos militares, tanto que muitos deles, ora, ocupam postos importantes, postos de frente, como foi ao longo de todo o governo Bolsonaro, ou estão sempre nos bastidores, fazendo pressão e influência, como a gente vai vendo aí no governo Lula. E essa tutela militar, ela não é rompida, ela não é desfeita pelo governo Lula, muito pelo contrário, mesmo depois dos acontecimentos de 8 de janeiro, e 8 de janeiro foi só o ápice disso, nós precisamos lembrar aí que houve vários outros importantes incidentes ao longo do final do ano de 2022 e adentrando o ano de 2023. E todos esses acontecimentos, eles vão marcando essa tentativa de puxar a corda, de ver até onde certos fatos conseguem adesão popular. E como eles perceberam que o 8 de janeiro, principalmente, teve uma leitura dentro do povo de uma maneira pejorativa, ou seja, não foi algo exatamente bem visto, o ataque feito por aquelas pessoas ali, a política da extrema direita está tentando justamente se afastar, ainda que haja provas e todos os indícios de que eles estão intimamente envolvidos, estão tentando se afastar disso e a partir dessa CPI, CPMI, funcionando como um palanque, a ideia é justamente se afastar desses acontecidos para conseguir galgar novamente apoio popular, ou seja, para que eles consigam novamente a força eleitoral que relativamente acabaram perdendo com esse pleito de 2022, ou seja, é todo um jogo eleitoral que está prestando atenção no movimento das massas, que está prestando atenção em como o povo recebe esses acontecimentos, e aí, claro, cabe a nós aí, cabe pelo menos às esquerdas, aos setores mais progressistas, entender e começar também esse diálogo estreito com as massas, com o povo, ter essa sensibilidade para que a gente possa tomar o lugar da extrema-direita dentro dessa mobilização, ou seja, a extrema-direita, ela no governo, e ela já provou, ela pratica governos antipopulares, que tem um discurso, é popular, mas são, e tomam medidas altamente antipopulares, e cabe às esquerdas aí, que tem a sua origem no povo, que tem a sua origem nas massas, em alguma medida tentar reverter isso com o incremento material das massas, com o desenvolvimento nacional, e é justamente isso que vem sendo emperrado aí ao longo desse terceiro governo Lula. É, você traz um elemento importante, que o Brasil, ele faz parte de um movimento que é global de ascensão da extrema-direita, e o Brasil, pode-se dizer, que se tornou aí um laboratório, até por todas as suas condições econômicas, geográficas, é um país importante na geopolítica, então, ele se torna aí um país que especialistas têm chamado de laboratório global da extrema-direita. Por outro lado, a gente tem visto movimentos, por exemplo, o Trump nos Estados Unidos, que a gente pensou que estava absolutamente enterrado, não está, há uma chance de ser, inclusive, o candidato republicano nas próximas eleições, no ano que vem, enfim, países como a Suécia, países europeus, que não têm histórico nenhum, por exemplo, de uma força maior da extrema-direita, e isso tem acontecido agora. Como é que você vê a atuação do Brasil, assim, por ser um país estratégico também na geopolítica mundial, por ser um país que, inclusive, como pouquíssimo, porque o feito do Lula também nessas eleições, conseguir derrotar um candidato que estava no governo, que tinha a máquina do governo na mão, toda uma máquina de fake news, todo o dinheiro, o recurso que foi aplicado, inclusive, a gente viu no dia da eleição, usando o poder, o aparato do Estado policial para impedir pessoas de votar, ou seja, tudo isso não é absolutamente fácil de ganhar uma eleição, muito pelo contrário, uma eleição que poderia ser dada como perdida diante de todos esses elementos absolutamente dificultadores. Então, acho que tem também o fato que deve ser levado em consideração, até nessa dinâmica internacional, de que o Brasil conseguiu vencer o Lula, o governo, o Lula conseguiu vencer algo absolutamente difícil, muito para poucos mesmo. Então, qual você acha que pode ser o papel do Lula, já que o Lula tem uma influência internacional muito grande, inclusive, falando do presidente da Ucrânia, sobre a guerra da Ucrânia, ou seja, o Brasil, o Lula é uma liderança muito importante internacionalmente. como é que você vê o papel do Brasil, o papel do Lula nessa reorganização, até o próprio Biden o chamou também, quando ele esteve nos Estados Unidos, para criar uma frente, uma frente em defesa da democracia. Você vê essa frente, ela vai para frente, e qual é o papel que o Lula tem nesse cenário? Interessante, Ingrid, até porque, pelo tudo que você narrou aí, não fosse o Lula o candidato, muito provavelmente, a situação teria vencido, o governo Jair Bolsonaro teria continuado. E o Lula, ele tem um apelo popular interno, mas também internacional muito forte. Nós percebemos isso nos mínimos detalhes, vamos dizer assim. A própria posse dele, no dia 1º de janeiro, foi repleta de representantes internacionais. Ele conseguiu, com seu apoio capital político, em alguma medida, retomar a integração sul-americana, a partir da Unasul e de outros acordos importantes que ele retomou, logo quando tomou posse, logo em uma das suas primeiras viagens à Argentina. Além disso, ele vem mantendo uma postura independente e soberana em relação à própria guerra da Ucrânia, a despeito de toda a pressão internacional para que o Brasil apoie os esforços ucranianos em meio a essa guerra. Ou seja, o Brasil não só apenas tem se colocado em uma postura autônoma e soberana, mas sofre essa pressão e, em alguma medida, defende a solução pacífica do conflito. O que, nesse momento atual, é se colocar no polo oposto ao das grandes potências que quer a continuidade do conflito. E, não só, o Brasil tem uma força no plano internacional, por quê? Primeiro, pela sua política. O Lula rompe uma política de alinhamento automático que prevaleceu ao longo do governo Bolsonaro com mais intensidade durante a chancelaria do Ernesto Araújo, com menos intensidade pelo Carlos França, mas foi um governo que se notabilizou por uma política externa de um alinhamento automático aos Estados Unidos. Ou seja, em quase todas as questões internacionais, o Brasil estava se manifestando ao lado dos Estados Unidos. Com o governo Lula, a gente rompe, em alguma medida, com isso e retoma as linhas, as diretrizes de política externa dos governos anteriores do Partido dos Trabalhadores, que são linhas voltadas para uma política externa independente. Independente no sentido de que ela não rompe com esse histórico americanismo dentro da nossa política externa, mas ele tem uma relação não apenas com os Estados Unidos, mas também com as potências europeias muito mais pragmática, muito menos alinhada. E o Brasil tem, além dessa política, um fator que é óbvio, mas muita gente não percebe, que é a sua própria extensão territorial. Nas relações internacionais, a extensão territorial também é um fator de progresso. veja você, são pouquíssimos estados na ação pelo globo que tem um tamanho, uma proporção considerável como a do Brasil, como a dos Estados Unidos, como a da própria Rússia, da Índia, da China, do Canadá, ou seja, a gente pode listar aqui até 10 países que tem um território razoável. Para além desses 10, os outros quase 200 e poucos países, 300 países, são países muito pequenos, ou seja, o país grande e principalmente o Brasil que é um país grande e com muita diversidade, muita biodiversidade, muita diversidade de solos, de clima, de vegetação, ele tem um potencial de crescimento enorme, enorme. Veja você, nós temos uma costa que vai se revelando como uma costa potenciadora de exploração do próprio petróleo, coisa que o Brasil, do pré-sal, do petróleo, coisa que o Brasil antes nunca imaginava, além de todas as outras potencialidades que nós não conhecemos ou que ainda estão limitadas dentro do nosso território. Isso faz com que o Brasil, em meio a essa concorrência internacional que dita em grande medida os rumos das relações, essa concorrência que é incessante e é altamente competitiva, faz com que o Brasil tenha algumas vantagens em meio a essa concorrência. E, claro, aqueles que estão por cima não querem que os que estão por baixo subam. Então, fica sempre essa disputa no sentido de que as grandes potências estão sempre tentando bloquear ou ceifar as possibilidades de crescimento, de desenvolvimento desses países que ainda não estão lá no topo. E esse é exatamente o caso do Brasil, ou seja, é importante considerar a extensão territorial do Brasil dentro dessa dinâmica. Ou seja, para além disso, é importante que essa política externa independente é uma política que fortalece a diversificação de parcerias no cenário internacional. Então, o Brasil não fica limitado somente a determinados parceiros internacionais, como foi durante o governo Bolsonaro, muito atrelado a governos de extrema direita pelo mundo, mas o governo Lula busca o diálogo com governos mundo afora dos mais diversos matizes. e nesse sentido foi importante a visita recente à China na qual o Brasil volta com importantes acordos no campo industrial. O Brasil, não só o Brasil, mas o mundo como um todo, ele passou por um período de desindustrialização importante. E o Brasil especificamente, nós devemos lembrar, é um dos poucos países da periferia do globo que tem um índice de industrialização bem interessante, bem relativo, o Brasil dentro da periferia é um dos principais países industrializados. Ou seja, isso dá ao Brasil também uma margem de manobra, uma margem de possibilidades muito maior de países que não têm esse parque industrial e essa capacidade, esse nível de desenvolvimento como o nosso. Ou seja, esses acordos com a China eventualmente, eles podem, num movimento de fora para dentro, gerar efeitos aqui no contexto político nacional. a gente sabe que as relações internacionais estão intimamente vinculadas às relações nacionais e muitas vezes elas são utilizadas como válvula de escape para poder se realizar manobras políticas de fora para dentro impactando diretamente no cenário nacional. Ou seja, o Lula abre esse horizonte de possibilidades que antes, ao longo do governo Bolsonaro, estavam muito limitadas e muito atreladas aos interesses de determinados setores das grandes potências internacionais. Luiz, como é que você acha que você falou da China, Brasil e as possibilidades que o Brasil tem de contas comerciais com a China, incluindo a nova rota da seda, que isso vai acontecer ou não, mas como conciliar essa agenda com a China, por exemplo, em relação aos Estados Unidos? Ou como conciliar, a gente falou aqui da guerra da Ultrana, o Brasil tem uma posição também de não se intrometer nessa questão, de não apresentar uma decisão por um lado ou por outro? Como é que você vê esses dificultantes que vão aparecendo também na política internacional e econômica? E tem a própria questão do Mercosul, também uma moeda única do Mercosul. O que são as prioridades do governo nesse sentido que você vê? E como é que o Lula vai sair também dessas caixas de banana em relação a lidar com países que estão ali em conflito entre eles e o Lula tentar fazer acordo com um sem perder ali a parceria com o outro? Sem dúvida. É interessante entender aí no cenário internacional os desafios que estão postos, todos em maior ou menor medida, envolvem a crise que o imperialismo está envolvido. O imperialismo aqui lendo no sentido de a forma política como se estrutura esse âmbito internacional dentro desse modo de produção histórico que é o capitalismo. Ou seja, lendo aí o sistema internacional basicamente do final do século XIX, de maneira mais grosseira, século XIX até os dias atuais. Então, dentro desse sistema, dessa reorganização internacional, o mundo passou pela sua terceira grande crise e talvez a maior delas, que foi a crise de 2008. E essa crise ainda reverbera efeitos pelo globo. Ela ainda não acabou. Nós não percebemos no fim dos efeitos dessa crise, muito pelo contrário. Essa crise só foi intensificada pelos mais variados acontecimentos pelo globo. Cito aqui a pandemia e principalmente a guerra na Ucrânia agora, que são eventos centrais para se asseverar ainda mais essa crise internacional. Ou seja, se o capitalismo está em crise, o imperialismo também o está. O imperialismo aqui, ele ganha forma, ele ganha rosto, principalmente nessas grandes potências que vão conduzindo e dando formato ao multilateralismo e às organizações internacionais. Então, talvez o melhor rosto desse imperialismo seja esse G7, esse grupo de grandes potências cuja reunião o Lula esteve presente aí. Ou seja, esse G7 é praticamente o condomínio de potências que domina o globo. As outras potências, os outros países fora desse núcleo, eles tentam sobreviver e sobreviver cada qual dentro da margem de manobra que lhe é disponibilizada. Países que conseguem galgar determinados graus de desenvolvimento têm margens de soberania bem maiores que outros, por exemplo. Daí a importância do desenvolvimento nacional. Nesse sentido, a China vem crescendo, vem com índices importantes, inclusive ameaçando, se não ameaçando, já superando os Estados Unidos em vários desses índices econômicos. Porém, a ultrapassagem na numerologia, na quantificação dentro daquilo que a gente poderia chamar da economia vulgar é importante, mas não é central, não transforma a China numa grande potência, numa grande potência mundial, ou pelo menos não coloca a China dentro desse seio imperialista. O que a China faz é, devido ao seu crescimento econômico, ela se acotovela entre as grandes potências para poder colocar os seus pleitos e as suas demandas. porém, é um movimento muito limitado, é um movimento muito apertado, que não tem total margem de liberdade como tem as grandes potências. E assim também o é a Rússia, que é, em alguma medida, uma potência militar, mas tem uma economia bem mais débil, por exemplo, do que a própria China, mas em função da sua força militar, tem alguma margem de manobra, alguma margem de autonomia. ou seja, ambos são, em alguma medida, potências regionais de projeção internacional que vão ganhando cada vez mais espaço e ganhando espaço em meio à abertura de brechas dadas pela crise do imperialismo. A gente vai percebendo que, por exemplo, uma coisa que passou batida por muita gente, que foi a saída estadunidense do Afeganistão, aquilo foi lido pelos países do mundo como uma grande derrota. dos Estados Unidos e, em grande medida, incentivando outros movimentos mais ousados. Não demorou muito a partir daquele acontecido para estourar a guerra na Ucrânia e tensões, por exemplo, em Taiwan, como as mais recentes. Então, ou seja, é importante entender essa dinâmica das grandes potências e do imperialismo no plano internacional, levando em conta, além disso, que essa concorrência é muito dura, ela é muito pesada, ela é muito apertada e qualquer margem de manobra confere ao país determinadas vantagens. O Brasil, por sua vez, ele tenta se posicionar de uma maneira, vamos dizer assim, mais pragmática, de maneira que o Brasil, inclusive, já fez em momentos pretéritos da sua diplomacia. Lembremos nós aqui, a gente chama isso de política pendular ou equidistância pragmática, mas o Brasil, antes da adesão, da entrada à Segunda Guerra Mundial, ele negociou tanto com a Alemanha quanto com os Estados Unidos. Barganha essa que permitiu ao Brasil que começasse o seu processo de industrialização a partir da indústria de base pela via da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, a CSN. Esse foi um ganho importante em meio ao momento de grandes disputas internacionais, que foi o momento do pós-crise de 1929 e o momento da Segunda Guerra. O momento hoje também é parecido, ou seja, o Brasil tem espaços para poder barganhar tanto perante Estados Unidos quanto perante China para, em alguma medida, conseguir determinados ganhos em meio a essas janelas de oportunidades que vão se abrindo em âmbito internacional. E, ao mesmo tempo, qualquer crescimento como as relações internacionais, elas são um jogo muito relativo, vamos dizer assim, se um cresce porque o outro cai, significa o quê? Em meio à crise dos Estados Unidos ou qualquer crescimento do Brasil, ele, em alguma medida, se fortalece. Ele contesta a ordem. E iniciativas do Lula, como, por exemplo, a proposta de uma moeda comum dentro do Mercosul, dentro do Cone Sul, são propostas que vão na linha da tentativa de enfraquecer os Estados Unidos, a tentativa de enfraquecer esse bloco dominante a partir da utilização de outras moedas para as transações internacionais, que não só o dólar. A utilização do dólar como moeda internacional confere aos Estados Unidos um poderio tremendo. E isso está posto desde a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos saem dali a grande locomotiva do capitalismo internacional. Então, é importante situarmos toda essa política externa brasileira dentro dessa dinâmica maior, dessa dinâmica internacional, apontando para o momento de inflexão que nós estamos vivendo, que é o momento de crise do imperialismo, intimamente vinculado à crise do capitalismo internacional. Sim, muito bom, Luiz. Olha, para a gente concluir aqui o nosso papo maravilhoso, podia continuar conversando, são muitos assuntos, você traz muitos elementos importantes para esse debate, sobre todo esse debate internacional do Brasil, a posição do Brasil nesse cenário. Mas eu quero falar um pouco sobre a esquerda. Você trouxe, você fez um artigo recente, até para falar sobre o teu livro e tudo mais, em que você cita ali uma certa desarticulação das esquerdas no sentido de avançar em algumas questões centrais, enfim, transformadoras. Queria te perguntar que questões são essas que você acha que a esquerda tem dificuldade de avançar de maneira articulada e como fazer para avançar nesse sentido, no sentido de uma maior articulação dessas forças políticas mais progressistas, digamos assim. Claro, essa pergunta do como fazer, ela talvez deva pautar aí, toda a militância e toda a intelectualidade, no sentido de encontrarmos saídas e alternativas. O que eu rememoro, que eu lembro, que eu gosto de chamar a atenção, é que a partir da década de 70, a gente entra numa crise de um modelo específico, que é aquele modelo do bem-estar social. Muita gente chamava isso também do fordismo. Era um modelo em que o Estado era um Estado intervencionista no sentido de que ele respaldava determinadas demandas sociais. Nessa disputa entre capital e trabalho, o Estado atuava, em alguma medida, claro, favorecendo os capitais, mas ao mesmo tempo também conferindo concessões importantes a todo um arcabouço social que a gente testemunhou ao longo de anos aqui no Brasil. Lembro aqui a nossa audiência. O Brasil, em alguma medida, a Constituição de 1988 é uma boa expressão disso, a Constituição cidadã, a Constituição ampliadora de direitos, no sentido de que o Brasil já teve uma rede previdenciária bem maior, bem mais robusta, vamos dizer assim, o Brasil já teve organizações sociais e sindicatos com uma força, com um poder de barganha muito maior do que tem hoje, além de que o Brasil já conseguiu pelas vias institucionais direitos, garantias e vitórias importantes no campo também social. Acontece que, a partir da década de 70, todo esse movimento que inicialmente estava concentrado na Europa, ele começa a entrar em crise e essa crise vai, em alguma medida, chegando aqui no Brasil com efeitos retardados, com efeitos diferidos no tempo. Porém, é uma crise de um questionamento do modelo de bem-estar social em prol da ascensão daquilo que a gente vai chamar do neoliberalismo. E o neoliberalismo está associado a outras bases que são completamente opostas às bases desse fordismo, desse intervencionismo estatal. Por exemplo, se o intervencionismo estatal antes estava muito vinculado ao capitalismo industrial e às organizações coletivas, o neoliberalismo está muito vinculado ao capitalismo financeiro, mas também do sujeito atomizado, individualizado dentro da sociedade. A gente percebe que as pessoas sequer se reconhecem enquanto membros de determinada classe social. Elas se reconhecem como um indivíduo desapegado de todo o social que o envolve, desapegado de todo o contexto e de todo o poder material que está por trás dela. e esses indivíduos muito baseados em meritocracia, como, por exemplo, vários trabalhadores hoje, que muitos chamam de colaboradores ou empreendedores 4.0, que estão dentro dessa lógica do neoliberalismo. São pessoas isoladas que não se veem coletivo, não veem o colega e por isso também não conseguem emplacar as suas demandas. Ou seja, nessa mudança, nessa ascensão do neoliberalismo, as preocupações da política econômica não são mais o desemprego, a desigualdade e o crescimento, mas sim a inflação, o acerto das contas públicas e o saneamento dos índices econômicos. Ou seja, o Brasil pode ter superávites primários, por exemplo, e as pessoas continuarem morrendo de fome e frio nas ruas. a preocupação da economia é outra, ela vai se manifestando outra dentro desse contexto neoliberal. E o que acontece? Isso também afeta a militância e os movimentos políticos e sociais, porque muitos deles também vão perdendo força, vão perdendo aderência quando eles perdem as suas bases. A própria desindustrialização no Brasil faz com que aqueles trabalhadores chamados do chão da fábrica percam, inclusive, o convívio diário que tinham. Hoje as pessoas estão trabalhando, como nós aqui, direto das suas próprias casas. Cada um se valendo dos avanços da tecnologia para sequer ter aquele convívio social de antigamente. Ou seja, as coisas mudaram, o contexto todo mudou. Cabe à política também entender, fazer a leitura e interpretar esse novo contexto e assim propor alternativas e não ficar lutando contra a realidade. O que a gente precisa é, em alguma medida, encontrar caminhos que voltem a rearticular as lutas sociais que estão completamente desarticuladas e fragmentadas em determinados assuntos específicos. Quando os problemas da sociedade como um todo são, em grande medida, os mesmos, no seu sentido mais amplo, ainda que cada qual com a sua particular e cada grupo, cada grupo de interesse, grupo de representação com a sua especificidade. Mas há aí um elemento coletivo que permite que a sociedade como um todo consiga novamente se unir e brigar pelos seus interesses. E muito está voltado com o seu poder material, com o seu poder de barganha. Além do que, nós, dentro dessa nova dinâmica do neoliberalismo, do capitalismo financeiro, nós, inclusive, perdemos poder de compra. Veja você, hoje, a gente compra tudo pelo crédito e parcela em várias vezes e em financiamentos intermináveis. Ou seja, a gente vai perdendo o poder de compra, mas vai mantendo algum padrão de consumo pela via do crédito, o que vai amarrando as pessoas cada vez mais à dívida. E olha como que a dívida, num contexto político desfavorável, como foram os últimos anos, ela vai ganhando força e vai fazendo com que essa dívida aprisione os cidadãos, os indivíduos, cada vez mais a essa roda da economia e devendo cada vez mais aos bancos sem, inclusive, encontrar alternativa e vislumbrar saídas. Ou seja, as pessoas vão entrando numa espiral de que não tem nenhuma entidade coletiva a recorrer e também não vão encontrando saídas dentro do plano econômico, uma vez que, até mesmo, o impulso econômico vindo do Estado está completamente minado pelas amarras que o neoliberalismo também coloca na atuação desse Estado em prol do desenvolvimento nacional. Ou seja, é importante chamar a atenção para isso. E o fundamental, se antes foi possível avançar dentro de determinados marcos institucionais, principalmente a partir do Estado de bem-estar social, é importante notar que agora isso não é mais possível. Até porque o Estado de bem-estar social vem sendo solapado a cada dia. Não preciso nem lembrar aqui, né, Ingrid? A nossa Constituição de 88, que é uma Constituição ampliadora de direitos cidadã, teve como primeiro presidente da República aquele que defendia a modernização neoliberal, que atuava contrariamente ao que estava escrito na Constituição como o Fernando Collor de Mello. E não bastou o Fernando Collor de Mello em sequência, depois do Interregno Itamar veio o Fernando Henrique e toda essa dominância neoliberal que foi colocando o Brasil numa situação de cada vez mais depalperização da sociedade. Ou seja, é importante lembrar todo esse contexto para que a gente possa, em grande medida, voltar a articular as lutas em torno de pautas fundamentais para o avanço do cenário nacional. Bom, estivemos aqui, então, com o Luiz Felipe Osório, leiam o livro Brasil sobre escombros, que eu tenho certeza que vocês vão tirar muitas questões importantes para o debate, enfim, para a discussão política tão necessária no Brasil atual. Luiz, eu quero te agradecer muitíssimo por você ter aceitado aqui o nosso convite. Te agradeço e fico à disposição. e fico à disposição.